Oi, gente! Tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que sim! Estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade do nosso Deus. Gente, hoje é segunda-feira, tô começando a gravar aqui pra vocês, já é mais de meio-dia, as crianças não estão aqui em casa, estão lá fazendo o curso de música lá, que vocês sabem que eles fazem. E, gente, eu vou aproveitar uma carona agora com o meu esposo, ele vai me levar lá na Vó Branca. Faz tempo, né, que eu não faço um vlog, assim, mostrando uma rotina bem, assim, rotineira mesmo, no meu dia. Então, eu vou mostrar hoje pra vocês. Eu estou aqui, ó, com a bermuda, coloquei meu chinelinho rosa, uma camisetinha e vou ir lá ver a Vó, que esse final de semana não deu pra mim ver ela, tô morrendo de vontade de ver ela, de saber como ela está. E é isso aí, então, gente, vou ir lá ver ela e vou levar vocês comigo. Já peço pra vocês aí, no início do vlog, deixar um like, comentar. Se você ainda não é inscrito, também te convido, assim, a inscrever e ficar aqui comigo do começo, meio e fim. A princesa já sabe que eu vou sair, gente, ó a carinha dela. Carinha de quem vai ficar, né, meu amor? Gente, ó, não fiz muita coisa, não. Só lavei a loucinha do almoço, tirei umas roupas do varal. Se eu chegar, a coragem é fácil, não, eu deixo pra fazer tudo amanhã o serviço de casa, porque se eu for ir lá ver a vó no dia que eu não tenho nada pra fazer, eu não vou, não. Todo dia eu tenho uma coisa pra fazer aqui em casa, porque isso é uma casa que sempre tem serviço. Não sei se a de vocês é assim, mas aqui em casa, se eu for deixar pra mim fazer alguma coisa, sair quando não tem serviço, eu só fico trancada dentro de casa, gente do céu. O sol tá bem quente, pessoal, mas tá com bastante nuvem. Pode fechar aqui, amor? Ou não? Tá trancada aí? Ai, gente, eu tô trancando aqui, mas eu tenho que trancar lá atrás primeiro. Como eu tava falando pra vocês, é... Deixa eu abrir aqui. O sol hoje tá bem quente, só que tem bastante nuvens, sabe? Um céusão assim, cheio de nuvens. Olha, tá nascendo uma folhinha aqui, ó. Bonitinha. Música... Música... Estou aqui no centro Meu marido foi no banco primeiro Onde o bom dia ali Está quase pronto Acho que esse final de semana Ele está inaugurado Gente, a mocinha aqui Que eu vim ver Está deitadinha Está se levantando agora Com essa roupinha grossa Agora esquentou, né vó Esquentou Olha gente, a folga do Spike Nunca mais vou estar falando com a tia Nunca mais ele apareceu no vlog O bebê da tia Vocês já viram, gente Ele gosta de ficar com o bichinho dele mordendo Igual uma criança chupando Desde quando ele era novinho Ele é assim, acostumado Está com sono, né Olha, vó Olha o bichinho, vó Cachorrinho, vó branca Ela não gosta nem Ela não está vendo E a senhora está com sono? O que é? Eu e a Chique Conversando sem parar, né tia? E a vó nem responde Nossa Deixa que nós conversa com todos Nós estamos até de goela seco Igual dizia, vó Não, está aqui Foi um rebolistão A tia Depois que mudou Para cá, gente Ela está fazendo até um jardinzinho Aqui, ó Já plantou Uma rosinha Coral, né tia? Corzinha coral, olha Começou a sair Essa aqui já tinha, tia? Essa já tinha Essa aqui já tinha Aí Tia plantou Cadê as que a tia plantou? Mostra aqui Essa, né? É que ainda está Ela plantou, está pegando Vai encher de rosa Ela falou assim que vai encher de rosinha aqui Ela está procurando rosa amarela Se alguém aqui de Araruna Ter mudinha de rosa amarela Gente, se vocês quiserem doar para a tia aqui A tia vai ficar feliz Essa aqui é uma rosinha também É, ó É diferente Aqui já plantaram até milho aqui Olha esse pai aqui onde está Ele está se achando, né tia? Está na roça, né? Ele era cachorro de cidade grande Não tinha nem terra aqui Ele está achando que ele está Olha que bonitinho o botãozinho Está nascendo um pequenininho Vai brotar ainda É, daqui a pouco a gente está cheio de rosas Quando aparecer as rosas eu mostro aqui Pô Ai, eu falei para a tia que eu acho bonita essa árvore aqui, ó Está começando a nascer, ó Olha que lindinho, olha Olha que coisa mais... Ai, tia, essa aqui eu acho perfeita essa árvore Bonita, né? Ó Que coisa linda Aqui, Vanessa, ó Esse aqui também é outra Outra rosinha E outra cor, né? Ó De outra colorida Ah, tia, está tudo cheio Você pegou, né? Aham Olha aqui os botãozinhos também dessa daqui, ó Daqui onde está Ai, quando essa aqui nascer tudo Olha lá, está vindo um monte de botãozinhos, gente Vai ficar lindo Aham Ah, essa rosa que tem tudo em uma cor Está saindo em uma cor Então a tia plantou de assim, ó Esse pai aqui Esse pai aqui não, tia É esse pai aqui? É É, agora acertei o nome por milagre de Deus Eu vou pôr, eu pedi eu liminar pra ele não passar Cadê que você põe a... Assim, acredito ali, não sobe Não sobe? Não, eu vou pôr lá Olha lá, tia, achou um som a sacola Vai aguar a sacola Cachorro macho é danado, né? Mija tudo Mija em tudo Ah, e aí eu falei pra tia que agora eu já vou ir, gente Que eu tenho que passar em algum lugar Pra comprar umas coisinhas Coragem não é muito Eu aproveitei a carona com o baiano dele e falei assim Ah, eu vou aproveitar e vou ir lá ver a avó Daí você já fica lá Daí agora pra ir eu tenho que ir a pé, né cachorrada? Você não trouxe sombrinha? Não Falei pra você que ia sumir pra te deitar Tá lá, tia Dentro da bolsa É que eu nem pensei, tia Eu peguei a... Fiquei tão empolgada de vir de moto Que nem... Mas você tem que deixar dentro da bolsa É que essa aqui é pequena, né? Tem que pegar grande Show aí, tchau, tia Show aí Solzinho aí, dia de chuva Acho que não vai chover, mãe, não, né? Ai, tá meio calor, né? É É que tá atleta agora, tá o tempo também Já vai entrar em outubro A gente só frio, frio É, vai ficar muito Tchau, crianças As crianças delas, gente Tchau As criancinhas Vó branca e os cachorrinhos, as crianças Esse daqui tem sim Quando eu tô estudando a mãe Ele fica com o cachorro Ah, mas eles tem mesmo Eles gostam de atenção só pra eles Tchau, tia Amiga, cheguei da vó branca Confesso que eu cheguei bem cansada Eu fiquei um tempão lá com ela E com as minhas tias Aí, então, pra dizer que eu não fiz nada Depois que eu cheguei É, aproveitei o meu restante de dia Pra tirar a poeira das coisas, sabe? É, tirei a poeira do quarto da Evelyn Esse dia ela tem me ajudado bastante Como vocês sabem Eu andei muito bem de saúde Então, ela lavou o banheiro Limpou a casa, assim Fazendo comida, essas coisas me ajudam muito Então, hoje eu resolvi limpar o quarto dela Ela que tava um pouco empoeirada Dessas partes branquinhas, sabe? Como ela tava lá em Campo Morão Resolvi fazer esse agrado pra ela Porque ela já tava reclamando pra mim Mãe, quando eu chegar lá do campo Eu ainda tenho que tirar a poeira das minhas coisas Porque tá muito sujo Então, eu resolvi fazer esse agrado pra ela Quando ela chegar As coisinhas dela até sem poeira E pra ela que gosta das coisas muito bem organizadas Isso pode significar pouca coisa Pra quem não gosta das coisas organizadas Agora, pra quem gosta de tudo certinho Igual a Evelyn É um presente do céu, gente Então, eu tirei todas as poeirinhas das coisas dela Os quadrinhos, livros Tudo certinho Do jeito que ela gosta, né? Tirei também Algumas digitais Algumas sujeirinhas que estavam No guarda-roupa Nas gavetas E na penteadeira dela, gente E depois que eu fiz isso, gente Eu também tirei poeira Do painel lá da minha sala Tirei poeira de Algumas coisinhas aqui de casa Mas eu nem gravei, gente Eu acho que eu vou continuar o meu vlog No dia de amanhã Porque não estou com muita disposição Nesse restante de dia E nesse restante de dia Vou tirar mais pra descansar, sabe? Ficar um pouquinho mais tranquila Pra amanhã eu ter bastante energia Pra fazer as coisas que eu preciso fazer Então, hoje eu vou tirar só a poeirinha mesmo, gente Minha casa está precisando passar um paninho No final de semana vocês sabem como é, né? Aí eu estou mostrando pra vocês as coisinhas da Evelyn Que ela gosta de deixar de enfeite Olha que fofinho Amigas, voltei o outro dia por aqui Eu tinha me arrumado pra ir lá no centro Pagar umas contas Mas eu lembrei, gente Que eu estou esperando umas comprinhas da Shopee Então, eu não posso ir agora na parte da manhã Eu tenho que esperar Quando tem alguém em casa Pra mim poder sair Então, por isso que vocês estão me vendo aí Com uma makezinha, sabe? Agora eu vou fazer o quê? Já que não dá pra mim no centro Eu vou limpar a minha casa Daí eu vou mostrando aqui pra vocês Eu vou limpando as coisas Ontem eu limpei Eu tirei poeira de algumas coisas, né? E agora eu vou focar um pouco Com o chão aqui de casa Que ele está precisando de um carinho especial Sabe? Esses dias eu não tenho dado muita atenção pra ele Não, ele está meio deprê Olha o baguncinho aqui de casa Tá bem sujinho, gente Pra vocês não dizer que é mentira Que é exagero Jogos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto